Oi, eu sou Gustavo Cunha e como esse vídeo aqui tá bem atrasado, eu nem vou ligar minha câmera, cara. Vamos passar direto pras imagens. Nós temos algumas imagens novas de Vingadores Guerra Infinita. E agora que a gente já viu as imagens, chegou a hora de colocar todas elas num contexto. Sempre lembrando que o que for dito aqui pode acabar se concretizando no filme, por isso seria um possível spoiler. Então, se você quer chegar no filme sem nenhum conhecimento prévio, talvez seja melhor não assistir esse vídeo, certo? Mas não se preocupa, cara, porque você não vai perder a sua viagem. Eu vou deixar um outro vídeo bem bacana aqui em cima nos cards, falando sobre esse mesmo assunto pra você. Então tá, vamos dar uma olhada nessas imagens novas. Começando por essa sequência sensacional do Pantera Negra em frente às suas tropas, que contam também com alguns dos Vingadores nas suas fileiras, o queridíssimo T'Challa tá gritando a plenos pulmões um grito de guerra. A palavra Ibambe, que é o que ele tá dizendo, pertence a um dos dialetos oficiais da África do Sul e significa algo como fica firme, mantenha a posição. O que, aliás, vai ser uma coisa bem difícil de fazer quando os inimigos atravessarem aquele campo de força, né? Seguindo, nós temos essa imagem super colorida do Thanos com a mão erguida em meio à sua ordem negra. E essa imagem não é colorida à toa, cara. Se você for ver aqui ao redor deles, nós temos esses resíduos de energia na cor púrpura. E nós sabemos que o púrpura é a cor da joia do poder, ou seja, o Titã Loco acabou de usar a sua manopla ativando a joia do poder. Pelo que dá pra ver pelo resto dessa cena, esse lugar deve ser a nave dos Asgardianos do final de Thor Ragnarok. A gente sabe, né, que o Loki tava com a joia do espaço, aquela joia azul que fica dentro do Tesseract, e o Thanos apareceu pra buscar ela. Ah, cara, nessa cena tem mais uma coisa que eu quero que você note. Olha aqui, ó, o tridente da próxima Midnight. Só presta atenção no shape dele, porque daqui a pouco a gente vai voltar pra isso. O interessante sobre essa cena é o enquadramento dela. A gente vê os personagens como se nós estivéssemos vendo a cena acontecer de cima de um mezanino, de um lugar mais elevado. E essa é a mesma posição em que nós vimos a Ordem Negra cercando o Loki, se você se lembra. O que nos leva a pensar que essas duas imagens podem estar conectadas, podem fazer parte de uma mesma sequência. O Thanos destrói tudo usando o poder da joia do poder, e depois a Ordem Negra localiza o Loki, que não tem alternativa a não ser entregar a joia do espaço. Aquela outra cena em que nós vimos a mão do Thanos segurando a cabeça do Thor, a gente pode ver lá atrás também alguns resquícios dessa mesma energia púrpura. Resta saber o que aconteceu com a Valkyria e o Heimdall, que não aparecem em lugar nenhum, né? Ah, e mais em detalhe, cara, com a joia do espaço, o Thanos não precisa mais de uma nave, certo? O que nos leva a essa cena, que talvez seja a cena mais importante de todos os trailers, pra você que ainda não tá por dentro, o lance é o seguinte, cara. Pro YouTube e pro Facebook, essa versão do trailer saiu na proporção de 16 por 9, que é a proporção da tela de TV plano que você tem em casa. Porém, pra algumas plataformas, como o Instagram e o Twitter, a proporção da tela é diferente. Foi justamente aí que a maioria das pessoas percebeu que, quando o Thanos sai desse portal pra chegar em Wakanda, sim, ele tá chegando em Wakanda, que a gente pode ver por causa dessas árvores que estão aqui ao redor, ele já tá com a manopla do infinito quase completa, o que, aliás, significa que essa cena se passa no final do filme. Ele provavelmente só tá atrás da joia da mente agora, que tá com o Visão, que por sua vez tá em Wakanda. E se a gente for olhar melhor pra manopla, nós vamos perceber que ele agora tem quatro joias do infinito. A joia do poder, a joia do espaço, a joia da realidade, e olha aqui essa joia aqui, ó, de cor alaranjada. A princípio, essa aqui é a joia da alma, correto? Como ele conseguiu essa joia e aonde ela estava? Bom, isso eu não sei, cara, não adianta você me perguntar. Mas olha que interessante, cara, você lembra daquela outra cena em que o Capitão segura um golpe do Thanos? Naquela cena, a manopla tava apenas com duas joias. Sendo assim, das duas, uma. Ou o Thanos atacou Wakanda duas vezes, sendo rechaçado na primeira vez, indo buscar mais joias pra completar a sua missão uma segunda vez. Ou aqueles sem vergonhas dos irmãos Russo tão tirando com a nossa cara e apagaram digitalmente as outras duas joias naquele trailer anterior. Mais uma coisa sobre essa cena. Você pode notar que uma das joias tá brilhando. Justamente a joia do espaço. E por que ela tá brilhando? Porque como você pode ver, o Thanos tá usando ela pra ir de um lugar a outro. Então, no filme, toda vez que ele usar os poderes de uma joia em particular, ela vai brilhar. Se ele ativar os poderes de mais de uma ao mesmo tempo, provavelmente nós vamos conseguir identificar quais joias que ele vai estar usando porque elas vão estar brilhando. E é justamente por isso que o Capitão conseguiu segurar aquele golpe naquela outra cena. O Thanos não tava usando o poder da manopla. A joia do poder que tá ali não tá brilhando. É apenas a força do Thanos contra a força do Capitão. No primeiro momento, é compreensível que o Thanos tenha ficado surpreso com a capacidade do Capitão América de segurar um golpe dele. Um humano normal não conseguiria. Essa cena aqui da Natasha é bem interessante. Não apenas porque essa cor de cabelo ficou muito bem nela, né? Mas também porque se você olhar ao redor, vai notar que todas as pessoas em volta dela estão se levantando como se elas estivessem se recuperando de uma onda de choque. Bom, lembra que eu disse pra você prestar atenção naquela arma da próxima Midnight? Pois é, foi por causa dessa cena aqui. A Viúva Negra aparece lutando com o perigosíssimo Corvus Glaive. E olha só que interessante, cara. A Natasha tá usando o tridente da próxima Midnight. Lembra que a vilã atirou esse tridente aqui no Capitão e ele segurou a arma com uma mão só? É super galo cinza? Pois é, de alguma forma ele entregou essa arma pra Natasha, que agora tá usando ela pra lutar contra o Corvus. Isso deve ter sido depois daquela cena em que nós vimos o Corvus e a Próxima tentando arrancar a joia da mente da testa do Visão. Porque naquela cena, a Próxima ainda tava com a arma dela. Bom, por falar nisso, aqui nós temos essa outra cena que é provavelmente da primeira tentativa de arrancar a joia da mente da testa do Visão. Você se lembra, né, que nós vimos o Visão e a Wanda em algum lugar que parece ser o leste europeu? Eu acho que os dois vão ser atacados no meio da rua pelo Corvus Glaive e pela Próxima Midnight. E é justamente isso que nós estamos vendo aqui. Essa aqui é a Próxima Midnight lutando com a Feiticeira Escarlate. E a Feiticeira Escarlate tá com roupas civis, cara. Tá com uma calça diz que a gente viu naquelas imagens de making of que a própria Marvel lançou. Ao fundo nós vemos uma explosão sendo causada por um raio de energia. Se você for notar, a aparência desse raio é extremamente parecida com a aparência dos raios do Visão. Ou seja, ele deve ter tentado explodir o Corvus Glaive, que deve estar no centro dessa explosão, enquanto as duas moças estão lutando mais aqui na frente. E uma coisa extremamente importante, cara. Tem um elemento que liga essa cena da Wanda e do Visão com aquela cena em que o Capitão segura o tridente da Próxima Midnight. E esse elemento é essa parede de tijolos belíssima aqui atrás, olha só. Ela aparece tanto na cena em que a Wanda e o Visão estão lutando, quanto na cena em que o Capitão sai das sombras e segura o tridente. Essa parede pertence àquela espécie de viaduto que tá ali atrás, olha só. O que, aliás, faz todo sentido, né? Porque a gente viu que o Capitão sai das sombras e então ele tava ali embaixo daqueles vãos que tem no viaduto. O que deve ter acontecido é que a Wanda e o Visão saíram para passear, foram atacados. E no momento em que eles estavam tomando uma ruim e quase perdendo o combate, o queridíssimo Capitão América apareceu e ainda trouxe de lambuja a viúva negra a tiracolo. Ah, amigos de verdade não deixam você na mão. Seguindo com a feiticeira Escarlate, nós temos ela usando seus poderes, dessa vez em Wakanda e atrás dela nós vemos a Natasha e a Okoye que não estão atacando. Então talvez a feiticeira Escarlate esteja usando algum tipo de feitiço para criar um campo de força. E nós temos uma cena do Hulk com raiva, o que não é nenhuma novidade, né? Acredito que essa cena seja bem no início do filme, antes dele ser atirado espaço afora pelo Thanos. Eu acho que essa cena se passa dentro da nave asgardiana. Por quê? Por causa dessa iluminação azulada aqui. Eu sei que isso é muito pouco, né? Para tirar alguma conclusão, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Seguindo, nós temos uma cena muito legal da Shuri examinando a joia da mente. E essa cena aqui é extremamente significativa, cara. O Homem de Ferro segurando o Peter Quill, que está tendo um acesso de raiva. Essa cena é uma continuação daquela sequência que nós já vimos com os Guardiões da Galáxia, o Homem-Aranha e o Homem de Ferro. E o que dá para dizer aqui é que alguém deve ter se ferido gravemente ou até mesmo morrido para que o Peter esteja tendo essa reação tão violenta, né? Ele está claramente fora de controle e o Homem de Ferro está tendo que segurar ele. Se eu tivesse que chutar um nome, eu diria que quem bateu as botas foi a nossa adorada Nebulosa, provavelmente salvando a vida de algum outro dos Guardiões da Galáxia e finalmente entendendo o sentido da palavra família. E já que nós falamos no Senhor das Estrelas, a gente tem essa cena aqui super bacana, cara, dele entrando em um dos portais do Doutor Estranho. Eu adorei isso. Essa cena aqui é uma continuação daquela conversa do Peter com Stephen Strange e o grande lance é o que está atrás do Tony, velho, dá uma olhada. Das duas uma, ou isso é um campo de contenção ativado após o casco da nave onde eles estão ter sido avariado para que o ar e as pessoas não sejam sugadas para o espaço ou isso pode ser algum tipo de portal interdimensional, talvez até mesmo a forma que os heróis vão usar para chegar a Titã, o planeta onde aquelas cenas anteriores se passam. Mas eu quero saber de você, cara, o que você achou dessas cenas e se você tem alguma interpretação diferente para elas? Deixa as suas teorias aqui embaixo nos comentários para todo mundo ficar sabendo, certo? E por hoje era isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, clicando nessa fotinha que está aqui embaixo. Não esquece também de ativar o sininho para o YouTube, avisar você sempre que tiver vídeo novo por aqui, certo? E tem mais três vídeos bacanas aqui sobre esse mesmo assunto para você curtir também. Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.